Um avião de pequeno porte caiu ontem à tarde em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Felizmente, os dois tripulantes da aeronave não se feriram, graças a Deus. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é a repórter Juliana Coleta. Balança! O acidente aconteceu por volta de 3 horas da tarde de ontem no aeroporto Francisco Alves de Assis, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Segundo o corpo de bombeiros, o avião derrapou na pista durante a aterrissagem, depois de perder o freio. A aeronave só parou depois de cair no barranco. Piloto e passageiro não se feriram. O piloto contou para os militares que o avião caiu no barranco, depois da manobra que ele fez, para evitar que uma das asas tocasse o chão. A aeronave estava abastecida com 60 litros de combustível e, para diminuir o risco de explosão, o avião precisou ser estabilizado com cordas, já que, bem perto do barranco, existem várias casas. A retirada da aeronave foi feita durante a noite. Os militares fizeram contato com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, que vai apurar as causas do acidente. Juliana Coleta, para o Balanço Geral.